Olá pessoal, beleza? Eu sou o Hyde e estamos de volta para mais um vídeo de como vocês estão, meus queridos. Hoje temos uma notícia interessante, porém meio trágica, tudo bem por trás, né? É em relação a Capcom e o fato de alguns jogos, na verdade vários jogos e datas de lançamentos vazaram de dentro dela e que podem revelar muitas coisas aí pra gente, né? A parte triste é que, infelizmente, entre o dia 2 e 5 de novembro, a Capcom teve um prejuízo enorme porque ela foi invadida e teve ali os seus dados criptografados. Basicamente, isso é um arquivo malicioso, né? Que simplesmente infecta todos os seus arquivos e criptografa, então você não consegue ter acesso a eles a não ser que você simplesmente vá lá e pague uma quantia de bitcoins estipulada pelo cara que fez isso pra ele conseguir descriptografar pra você, porque ele é o único que tem a chave pra quebrar isso, né? E aí você tem acesso aos seus arquivos. Isso aconteceu com a Capcom, na verdade isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? É um tipo de vírus que é fácil de evitar, mas é muito difícil de se livrar depois que você pega, né? Aconteceu com muitas instituições públicas, o mais recente aí, se não me engano, foi no STJ que teve vários dados aí criptografados, né? Isso é algo que não dá pra tirar porque é uma criptografia muito complexa pra se quebrar então simplesmente ou você paga ou se você não tiver backup, você chora. E bem, com essa invasão, consequentemente, dados aí da Capcom simplesmente vazaram, né? E aí a gente teve aí, foi anteontem, eu acho, ontem, que já tinha saído coisa sobre o recente, o jogo que já vai lançar aí dela praticamente, Resident Evil Village, né? E que mostrava ali algumas fotos, né? Principalmente do personagem principal. E eu não vou mostrar imagens aqui, tá galera? Porque simplesmente é algo que provavelmente a Capcom não quer que mostre, porque são dados vazados, pode dar problema até pro canal, mas eu vou só comentar com vocês, tá? E esses dados aí vazaram isso, e uma das informações legais, né? Entre meio a tudo isso, é o fato de que possivelmente o Resident Evil Village, o próximo lançamento de Resident Evil, vai vir com dublagens. E cara, isso é maneiro pra caramba, né? Mas em geral a Capcom confirmou que muitas dessas coisas que vazaram eram verdades, etc. Porém, agora tivemos um novo vazamento, né? E algumas coisas podem corroborar isso, porque fontes internas ali, pelo menos da IGN, confirmaram que parece que essas agendas de lançamento eram verdadeiras, né? Basicamente vazou jogos até em 2000, pelo menos com o plano de lançar até 2024, pela Capcom. Tem jogos que são legais, interessantes, e que pode deixar a gente meio na hype, e meio a tudo isso aí pode ser algo interessante, né? E durante esse vazamento aí, a Capcom falou que sim, teve dados de desenvolvimento que vazaram, o que ainda impulsionam um pouco, né? O fato disso aqui poder ser verdade. Não é 100% certeza, existem pessoas falando que informações internas confirmaram, mas a Capcom ainda não veio a público, fala nada, mas enfim, né? Esse aqui é o que aconteceu com ela, e vamos falar aí então dos joguitos que vazaram pela Capcom, e alguns deles são extremamente interessantes. Eu vou falar aqui os jogos aí que já não estão anunciados, né? Como por exemplo, não vou falar do Village. Mas nós teremos, pro quarto bimestre de 2021, Resident Evil Outbreak. Não sabe se isso aqui vai ser um remaster, um remake, ou um novo jogo, tá? Muitos dos jogos aqui, inclusive, pessoal, eles estão com codinomes, que não quer dizer que vai ser o nome final do projeto, beleza? E aqui temos um dos maiores títulos aqui, que é o que mais me deixou animado nessa lista, Dragon's Dogma 2. Em 2022 vai estar saindo o novo Dragon's Dogma, e se isso realmente for verdade, eu estou muito feliz, porque Dragon's Dogma é um RPG muito bom, se você não jogou, recomendo muito jogar. E ele é um jogo muito completo de um RPG, e você tem, tipo, seus pawns, seus companheiros que você molda, seu estilo, você tem ali todo o personagem, todas as quests, as grandiosidades que tem nesse jogo, é um jogão muito bom. E, cara, que bom, depois de tanto tempo, né, a gente vê que ela tem planos aí pra rolar um Dragon's Dogma 2, o que era algo que muita gente pedia, muita gente queria ver, né, e parece que sim. Né, daqui dois anos, se não tiver adiamentos nem nada, em 2022 teremos um Dragon's Dogma. Pô, show de bola. Street Fighter 6 era algo que já era meio previsível, né, Street Fighter 6, na verdade, já faz muito tempo que saiu o 5, então, já tá meio que na hora, né, e aí tá previsto pro terceiro bimestre, também em 2022 lançado por ela, notícias boas pra quem curte. Teremos também um novo jogo, né, que tá escrito Rockman, que basicamente é Mega Man, também em 2022, legal pra caramba. Temos aí pro final de 2022 também Resident Evil 4 Remake, isso era algo que já era bem especulado, na verdade, se a gente for parar pra pensar muito dos rumores que rolam de Resident Evil, eles acabam se confirmando, é que a Capcom, ela não é muito, assim, ela não consegue segurar muito os dados, as fontes dela, não sei por que isso, mas, né, isso aí era algo meio já previsto de acontecer, embora eu prefira Cold Veronica, Resident Evil 4 Remake era um que parecia que já tava ali na linha dela para ser refeito, né, e aí 2022, é um jogo que eu falei aqui, que, tipo, não precisava agora de Resident Evil 4, talvez, tipo, em 2022, já quase 2023, já é, tipo, nova geração, já passou um tempinho aí da nova geração e tal, talvez já possa rolar, mais ou menos, um remake, né, embora eu ainda acho que a prioridade deveria ser Cold Veronica, mas, enfim, tá aqui, né, aí a gente tem Onimusha New Work, que, basicamente, não sei se esse aqui é um jogo novo, se é algum projeto da Capcom, mas é um jogo do Onimusha, se for também, muito maneiro, legal pra caramba, Monster Hunter 6, 2023, também, eu acho meio cedo, sei lá, por isso que ela tá lançando um Monster Hunter novo agora também, então, talvez não seja tão cedo assim, porque eu acho que o World tá vivo pra caramba ainda, eu não sei se isso aqui vai ser exclusivo de alguma plataforma, mas tem Monster Hunter 6 planejado aí pra 2023 também, massa, Resident Evil Apocalypse, né, Biohazard Apocalypse, pra 2023, codinome de algum projeto, provavelmente não vai levar esse nome aí, creio eu, Super Street Fighter 6, pra 2023, Final Fight Remake, Power Stone Remake, Ultra Street Fighter 6, pra 2024, e Resident Evil Rank, né, que provavelmente é um codinome aí também, né, pra 2024, vale lembrar que essa lista aqui, embora tenha os jogos de uma outra que falaram que era vazamento, eu vi com datas diferentes, tá, foi até que eu postei lá no Twitter, inclusive se você não me segue, me sigam lá, tá, mas eu acredito que essa aqui seja a lista real mesmo, porque foi a lista que eu vi na maioria dos sites falando sobre esse vazamento, tá, lembrando, né, a Capcom ainda não foi a público, nem nada, não chegou a galera, é isso aqui mesmo, mano, já era, foi um raqueado, esse daqui são os jogos que vão sair, as datas podem alterar, os nomes às vezes podem ser outro, mas é isso aqui, isso não aconteceu ainda, a Capcom não chegou, a público pra falar disso, mas é meio quase certo, depois do vazamento recente que tivemos, é de Resident Evil, é meio plausível de se acreditar que sim, e alguns jogos aqui, né, o próprio Street Fighter, por exemplo, que já estavam falando que ia sair, tipo, ano que vem, já, então, é alguns jogos que já estavam meio que na linha, ali da Capcom pra sair, outros, eu não sei, né, parece meio o sonho, mas, pode ser verdade, né, Resident Evil 4 era outro que rolava fortes rumores, então, só o tempo vai dizer agora, vamos ver se a Capcom vai chegar a público, mas, são antes animadoras, se isso realmente for verdade, né, principalmente pelo meu xadózinho, Dragon's Dogma 2, que vai ser um prazer, rejogar isso aqui, porque eu estava jogando, inclusive, há pouco tempo, Dragon's Dogma, eu só não terminei, porque eu comecei a jogar outro jogo, eu vou voltar, inclusive, né, e é um jogo de RPG sensacional, pra mim, é um dos que eu mais fiquei animado, tudo bem, eu gostei também de ver, tipo, Resident Evil 4 Remake, embora eu preferi o Code Veronica, Talvez a nova geração, agora seja algo que possa rolar, embora eu achava que não precisasse tanto, e o próprio Monster Hunter 6, né, são jogos aí de peso, que foram mostrados, o que pode, de certa forma, parecer surreal, mas ao mesmo tempo, eu não duvido, tá, então, guys, deixa aqui sua opinião, o que vocês acham, óbvio que isso aqui é bem discutível, esses nomes, esses codinomes, quem é muito mais assíduo em Resident Evil, por exemplo, do que eu, pode identificar mais coisas, mas, basicamente, é isso que eu queria falar, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, e até o próximo vídeo, beijo no popô, guys, é nóis, e fui!